Oito horas, três minutinhos, horário oficial de Brasília, bom dia, bom dia pra você, ligadinho no nosso Sorrindo Pra Vida, pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação, nós vamos chegando a tanta gente querida e amada por esse Brasil afora, por esse mundo afora, de onde você nos acompanha? Que alegria poder chegar até a sua casa, desejar que a paz de Deus chegue aí, viu? No seu coração, desejo isso também pra minha equipe aqui, por trás das câmeras, nossos cinegrafistas, a produção, a direção, toda a equipe do sistema Canção Nova de comunicação que coloca o Sorrindo Pra Vida no ar, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa semana, né? Vamos começar bem? Quero mandar um abraço pra todos que nos acompanham também pela plataforma de streaming da Canção Nova, a CN Plus, você já se inscreveu na CN Plus, minha gente, ela é de graça, você pode acompanhar os filmes por ali, toda a programação da Canção Nova, inclusive ao vivo, e fazer o seu horário, você escolhe o horário pra acompanhar a nossa programação. Vou dando também aquele abraço pra quem nos acompanha na reprise do Sorrindo Pra Vida, pela TV Canção Nova, às 11h30 da noite, né? Nesse período eleitoral, né? Que nós somos obrigados a colocar as inserções partidárias, né? Todas as emissoras de TV aberta são obrigadas a colocar, nós estamos com o horário alternativo às 11h30 da noite, normalmente é às 11h, né? Então, um abraço pra você também que nos acompanha nesse momento, viu? Vou também mandando um abraço pra quem sempre me segue nas redes sociais e acompanha. Eu tinha dito que eu estaria viajando esses dias para a peregrinação e aconteceu um imprevisto, né? Quem me acompanha sabe que meu esposo teve Covid e ele tem esse Covid longo. Infelizmente, na hora do embarque, a gente teve um probleminha, não deu pra gente embarcar, mas nós estamos aqui, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, ele está bem, está melhor. E eu decidi ficar, precisei ficar e estou aqui de volta ao Sorrindo pra Vida e a nossa missão de evangelizar, tá certo? Estou esclarecido. Vou recebendo com muito carinho quem acabou de chegar de uma peregrinação e eu disse a ele, digo agora ao vivo pra todo mundo, ele faz muita falta. Márcio Mendes está de volta, gente. Bom dia, Márcio. Muito obrigado, Paula. Eu também senti muita falta. Você está bem? Sim, graças a Deus. Tivemos a oportunidade de viver esse Sorrindo pra Vida. Em peregrinação, nós fizemos uma peregrinação pelos países escandinavos. Todos que fizeram, foi lotação completa. A gente viu pelas redes sociais, foi lindo, né? Nós tivemos assim, porque sempre que eu vou numa peregrinação, um parâmetro que eu peço que seja respeitado é o que cabe num ônibus, pra que a gente possa fazer sempre todas as atividades juntos. Se tiver dois ônibus, a gente fica dividido, não é? Você não consegue dar assistência a todas as pessoas como gostaria. Então, a lotação foi completa. Algumas pessoas gostariam de ter ido, não conseguiram. Agora é só da próxima. Desta vez. E foi uma peregrinação surpreendente pra todos. Porque nós pudemos ver o que foi a força evangelizadora da igreja católica ali nos países do norte. Hoje eles são de maioria luterana, não é? Apenas 2% católicos. Mas aquela região toda foi evangelizada pela igreja católica. E foi legal você mostrar, porque tinha um lugar ali que eu não conhecia, e especialmente também a vida dos santos, não é, Márcia? Você foi explicando, eu achei tão interessante. Olha, Paula, teve santos que deram uma vida pra que a fé chegasse àquele lugar. Morreram por causa disso. Inclusive nobres, inclusive reis. Pra você ver que a fé, quando ela entra na vida de uma pessoa, ela se torna o maior valor pra ela. E a gente sabe, por todo o contexto histórico, que por motivos políticos e monetários, muito mais do que por motivos religiosos, teve uma cisão ali por volta de 500 anos atrás. E uma das coisas que eu observei foi a seguinte, a presença da igreja católica, apenas 2%, certo? Sim. Qual a consequência disso também? 40% de ateísmo. Ai, gente. Gente? Gente que não acredita em nada. Que não acredita em nada. Não é, muita força de paganismo que vai voltando, né? Porque se a fé em Cristo, ela não prevalece, essas coisas todas vão ganhando terreno. Aí alguém poderia perguntar, né? Mas peregrinar nesses lugares, você não tem ideia do que era pra aquelas pessoas verem a gente nos lugares. Um padre acompanhando. Alguém precisa manter esses lugares vivos. Rezando nos lugares santos. A alegria entre nós. Foi um testemunho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Além de que são lugares de natureza muito diferente da nossa. Mas é bonito demais, não é? Mas o mais interessante é quando você vive esses trajetos em peregrinação. Missa todos os dias, os nossos momentos de oração, a partilha entre nós, a vida fraterna que vai se estabelecendo, né? Nós acabamos terminando lá como uma grande família. Foi maravilhoso, então aproveito. Um abraço pra eles. É, agradeço você por lembrar já no início do programa. Quero mandar um grande abraço pra todos esses peregrinos que vieram do Brasil inteiro, né? Todos esses peregrinos com os quais nós fizemos essa trajetória. A gente é tão querida que vai entrando no coração da gente, que vai se estabelecendo uma grande amizade. Então, Deus abençoe. Foi muito bonito, Paula. Que bom, Márcio, ter você de volta. Eu aproveito e mando um abraço pra Obra de Maria, essa comunidade irmã que tem uma experiência assim de... Agora eles vão fazer 35 anos, né? Eles têm mais de 30 anos de experiência de levar os peregrinos. Então, Deus abençoe a cada um. Eles enfrentam cada coisa, né? Pra que a nossa peregrinação aconteça. Então, Deus abençoe Gilberto. Inclusive, já começo a divulgar o que... Eu continuei divulgando, viu, Márcio? Quando você não estava aqui, convidando. E o Gilberto ficou muito feliz. Gilberto é o fundador da Obra de Maria. Falou, Paula, agradeça lá o Márcio, todos do Sorrindo pra Vida. Porque, realmente, em janeiro, o estádio lá, o... Como é que chama? Arena Pernambuco. Aí, ó. Olha só. Nós estamos com o Instagram no ar da Obra de Maria oficial. Atenção, atenção. Em janeiro, vamos estar com a Obra de Maria. Olha as presenças aí. Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, Frei Gilson, Eliana Ribeiro, Dunga, Ironia Espudar, o nosso querido Frei Josué, irmã Kelly Patrícia. O Márcio vai estar lá. Eu também estarei. Nossa comunidade Canção Nova. Vamos estar e estamos convidando o Nordeste e todo o Brasil para garantir o seu lugar para o dia 19 na Arena Pernambuco. Então, Gilberto ficou muito feliz porque é o ano que está enchendo mais. Nossa, que aniversário vai ser inesquecível. A gente espera por você. Acesse aí Obra de Maria oficial no Instagram e garanta a sua entrada para a Arena Pernambuco em Recife, lá no Pernambuco. Márcio, palavra para a gente já anotar. Vou apresentar a nossa equipe aqui. Eclesiástico, capítulo 8, versículos do 19 ao 22. Eclesiástico, capítulo 8, versículos do 19 ao 22. Já tome nota aí porque daqui a pouquinho nós vamos nos debruçar sobre esta palavra. Que coisa boa. Já separei aqui. E o nosso querido Orlando Júnior, missionário da Canção Nova. Meu irmão está aqui. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Márcio. Sapo, Deus abençoe. Você está bem? Estou melhor do que eu mereço. Aprendi com o Dom Matias lá, ser bispo emérito de Natal. Eu sempre falava para ele, Dom Matias, o senhor está bem? E ele fala, estou melhor do que eu mereço. Então, um abraço, Dom Matias. Está se recuperando aí, fez a cirurgia e tudo mais. Mas que você também, na sua casa, esteja muito melhor do que você merece. Que é a graça de Deus que faz a gente ser assim, né? A gente viver assim, né? Quero deixar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. Hoje à tarde nós estaremos juntos de novo no Conexão Canção Nova, aqui no Vale do Paraíba, pela 89.1, da 1 às 3 da tarde. Então vai ser uma alegria encontrar com você através do rádio. Como eu sempre digo, vem com a gente! E aí vai ser uma maravilha descontrairmos juntos muitas músicas de Deus e para Deus. Enfim, nós estamos sempre juntos, né? Ai, que coisa boa. Eu gosto, já falei aqui, de escutar a Rádio Canção Nova. Já fica no carro. A hora que entra, já entra a Rádio Canção Nova na sintonia. Às vezes 96.3 aqui da região. Mas também é 89.1, né? Acompanhando sempre. Os horários que eu acompanho é sempre na hora de... Horários chaves, né? Para a mãe, né? Que vai buscar na escola, volta, né? Isso mesmo. É aqueles horários, né? Então eu pego Orlando à tarde, pego também na parte da tarde o Ronaldo em Brasília, né? No Tarde Especial. Um abraço para toda a nossa equipe que trabalha na rede Canção Nova de rádio. Nosso maestro está chique, gente. Está de cabelo cortado, está moderno. Bom dia, maestro. Tomou banho. Tomou banho. Quando ele corta cabelo é porque tomou banho, né, Márcio? Primeiramente eu preciso explicar por que eu estou de óculos escuros. Essa você não sabe. Por que será? Essa você não sabe. Então eu fui dar uma caminhada sexta-feira. O Márcio já viu eu caminhando, lembra? Já mesmo. E a Paula também já viu. Já peguei você, Jananá. Fui dar uma caminhada sexta-feira. Aí quando eu fui sair, eu vi que eu estava de óculos. E coloquei em cima do carro. E saí na garagem. Adivinha. Quando eu voltei, o carro estava na rua. Porque o meu filho tinha saído com o carro. E esqueci de avisar para ele que o óculos estava em cima. O óculos de grau, no caso. Eu coloquei no óculos de grau. Se bem que esse aqui é de grau também. Aí, mas ele é de sol, por isso que ele está... Sei não, hein, Sapo. Essa daí não colou, não. Estou achando que você veio com esse óculos aí para ficar estiloso no programa. Também, também, também. Veja. A Silvana deu um trato em você hoje. Falando em Silvana. Então, hoje é um dia muito especial, né? Falando em Silvana. Hoje é aniversário da Dona Silvana. Ah, é? Oh! Isso. Muito bem. Quero te dizer que te amo. Faria tudo de novo com você. Tudo que eu fiz, faria tudo de novo igualzinho, sem mudar nada. Que legal. Um detalhe. Seu presente vai chegar aí, mais ou menos, meio dia e meio. Pode aguardar. É ele mesmo. Sabe qual que é o presente? Sou eu mesmo. Então, meio dia e meio que está chegando. Gente, agora está explicado o óculos. Galante, né? Então, Silvana, um beijo para você, minha amiga linda. Parabéns. Deus abençoe muito, muito, muito. E coisa boa. Eu acho que também o Sabe está se preparando. Que daqui a pouquinho ele vai sair de férias. Vai ficar sumidinho aqui do Sorrindo para a Vida. É bom avisar também. Dia de descanso. O pessoal fica preocupado. Quando é que começa o dia de descanso? Segunda-feira que vem eu já estou de férias, né? Uba! Aí só volto em novembro, um período de descanso. Ficar com a família. Isso é ótimo. Com a família, curtir. Importantíssimo, Sabe. E nunca esquecer de Deus, né? Não pode esquecer. Ah, não. Férias de Deus jamais. Férias de Deus a gente não tinha. Então, vamos caminhando aí. Em novembro nós estaremos de volta aí firme. Vocês entenderam, então, o óculos escuro, o cabelo cortado, né? A gente já está preparado. Aí a gente administra a saudade sua aqui. Ó, mas que sorte que eu fiz esse óculos de grau o ano passado. Que sorte. Não faz falta, né? Esse óculos eu não enxergo nada. Eu imagino para dirigir, né? Que coisa boa. Estamos aqui juntos no Sorrindo para a Vida. Tenham alguns recadinhos antes da gente meditar a palavra de Deus, né? Juntos. Inclusive, hoje, queria que vocês participassem especialmente pelo Instagram do Sorrindo para a Vida, tá bom? Mande sua mensagem lá. Sorrindo para a Vida CN. Você já segue o Sorrindo para a Vida no Instagram? Se não, já vai chegar, a oportunidade chegou. Você vai lá comigo. Então, vamos primeiro no Instagram. Olha, eu vou colocando aqui. Você vai colocando aí na sua casa. Sorrindo para a Vida CN. A nossa equipe já colocou a foto de hoje. Você já vai participando por ali. Vai me dizendo qual cidade, qual estado. A Angelina Firme já está aqui firme, né? A primeira, ó. A primeira já é a Angelina Firme colocando aqui a sua mensagem. A Silva. Silvânia Silva. Ah, é a charada Silvânia. Silvânia também participando aqui com a gente. A Rocha, a Cidinha Rocha. Deixa eu ver quem mais. Mande aqui. Conte para mim qual cidade, qual estado que você participa do Sorrindo para a Vida. E já vai seguindo a gente aí no Instagram. Meu recadinho é que essa semana tem Super Live. Ô, Rafa, que dia que é o dia da Super Live? É amanhã? Amanhã. Amanhã, então, a partir do meio-dia, né? Meio-dia, começa a nossa Super Live. Vamos até às seis da tarde. Você é o nosso convidado especial. Mas se você entrar na loja, a partir das 13 horas. Estou confirmando o horário da Super Live. A partir das 13 horas, ao vivo, Super Live. Paulo, o que é Super Live? Super Live é o momento de toda a grade de programação da Canção Nova voltada para a nossa loja, as promoções, os lançamentos, em primeira mão para você que acompanha a nossa programação. E nós temos uma linda missão que o nosso pai e fundador, Padre Jonas Abib, deixou para nós um legado. distribuir o maior número de materiais de evangelização que conseguimos, porque nós sabemos que esses materiais podem ajudar você a se encontrar com Deus. Ajudar tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus a se encontrar com Deus. Márcio Meses já contou para nós que a vida dele foi marcada por uma Bíblia que o vô dele deu para ele. Pensa. Foi mesmo. Você era criança, não era Márcio? Eu era recém-nascido. Aí, recém-nascido ele já deu? Recém-nascido. Foi o meu primeiro presente que eu ganhei na minha vida, foi uma Bíblia dedicada pelo meu avô. Olha! E que me acompanhou ali na minha infância, mesmo quando eu ainda não lia, eu sabia que era o presente que meu avô tinha dado para mim. Então, a gente vai vendo como Deus nos fala através de fatos concretos e como é que um presente dado por alguém que nos ama pode dar uma direção para a vida da gente também. Deus usa disso para falar conosco, mas aqueles que nos amam também lançam mão disso para nos aproximar de Deus. E olha, como a palavra de Deus marcou toda a minha vida. Toda a minha vida. O dia quando eu vivi a minha conversão, sabe Paula, que eu resolvi me voltar mais para Deus, eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu vi que muita coisa eu sabia. E eu falei, meu Deus, como é que eu sei essas coisas que eu nunca estudei. O óbvio, às vezes, não aparece aos nossos olhos. Um dia, eu me despertei. As missas. E você ia ser? As missas. Olha, desde pequenininho, indo às missas. Mesmo os pais da gente pensando que a gente é criança, que a gente não ouve. Está distraído. Que a gente está distraído. Vai entrando no coração da gente, vai entrando, vai entrando. As músicas. E olha, as músicas, as pregações, a palavra de Deus proclamada, a oração litúrgica. Porque na liturgia tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Tudo isso estava entranhado na minha alma e foi salvação para mim. Então, realmente. Realmente, um presente. Eu sempre lembro desse fato de que o Márcio, um homem da palavra aqui no Sorrindo para a Vida, ganhou uma bíblia do avô dele. Inclusive, eu queria convidar você a entrar na loja agora. Loja.cancionova.com Para você fazer o quê? Para verificar já de primeira aqui no Sorrindo para a Vida, as promoções. Primeiro, já tem um cupom para o sócio, viu, gente? Você é sócio da Canção Nova? Então, você já tem um cupom que eu estou vendo aqui. O Padre Jonas. Nós estamos com ele na capa da loja. Há 44 anos, o Clube da Evangelização, sendo o coração da Canção Nova. Então, olha, você pode usar um cupom e ganhar 15% de desconto na loja, viu? E o seguinte, Márcio, tem produtos também, porque nós estamos com o Saldão lá, com até 60% de desconto. Então, a pessoa pode aproveitar. Olha ali, tem 50, tem 40, tem 30, tem 20. E eu já estou vendo logo de cara ali, ó, a novena de Natal no banner, né? As Bíblias com 10%. Então, a pessoa pode aproveitar o dia de hoje, o momento, já adquiriu o seu presente agora. Olha, Paula, eu fico feliz que esteja ali, já na capa do nosso site, porque essa novena de Natal, ela é muito importante. Importante para mim, importante para você, importante para cada um de nós. Porque nós sabemos que nesses períodos apontados pela liturgia, pela igreja, existe uma especial graça de Deus para nós. Por que que as nossas famílias são tão atacadas no Natal, no Ano Novo? Você já percebeu? Que às vezes conflitos que a gente não teve o ano inteiro no Natal tem. Ou às vezes conflitos que a gente teve o ano inteiro no Natal se agrava. Verdade. Porque existe também uma ação do mal contra esse tempo, porque é um tempo de graça. E no tempo da graça, a graça, ela é abundante, a graça, ela é generosa. Mas nós precisamos cooperar com Deus e abrir o nosso coração. E ajudar os nossos a abrir o coração também. Por que não nós nos prepararmos durante nove semanas ou durante nove dias? Por que, Márcio, nove semanas? Porque teve pessoas que me perguntaram assim, Márcio, esses dias que estão separados na novena, em vez de a gente fazer todos encarrilhados e fazer nove dias seguidos, nós podemos fazer nove semanas? Claro que pode. Isso é bom, hein? O importante é a gente preparar o nosso coração. Porque às vezes a gente prepara o presépio da sala de casa, do hall da nossa casa, do corredor, mas a gente não prepara o presépio da nossa alma. Jesus quer nascer no nosso coração, gente. E olha, a novena de Natal, ela veio para nos ensinar a preparar o ambiente fora, porque com o presépio você educa os seus filhos também para entender o que é mais importante no Natal. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Você traz para dentro da sua casa a atmosfera do Cristo que se manifestou para a nossa salvação. Então, desde o detalhe de um presépio, até a maneira como nós colocamos a mesa, a coroa do advento que nós vamos montando, os dias de oração que nós vamos vivendo, tão curtinhos. Gente, é tão curtinho que deixa um gosto de quero mais, mas sobretudo as coisas que nós vamos aprendendo e ensinando para a nossa família. Então, olha aqui, na página 3, porque isso aqui também conta como página, tá bom? Então, olha, essa daqui é página 1, página 2, na página 3, que é praticamente a primeira página, eu estava vendo aqui, olha, era lamentável a nossa condição quando ainda não havíamos voltado para Deus. Antes de sermos batizados e de recebermos o Espírito Santo, uma terrível escuridão possuía poder sobre nós. Você sabia disso? Você sabia que no início do cristianismo, quando ia batizar uma pessoa, mesmo um bebezinho, você sabia que era feito um exorcismo, Paula? Não sabia. Era constitutivo do batismo um exorcismo, um pequeno exorcismo para expulsar o mal de dentro da pessoa. Porque a igreja sempre entendeu isso. Quando não somos batizados, Nós somos tentados, como depois do batismo também somos, com uma diferença. Quando não somos batizados, a tentação atua de dentro para fora. E quando somos batizados e nos tornamos templo do Espírito Santo, a tentação continua e às vezes até pior, Mas é de fora para dentro, não mais de dentro para fora. Porque em nós habita Deus. A gente não sabe essas coisas. Então, isso aqui é só um parágrafo. Da primeira página, é encantador o que Deus nos revela. Por isso, eu lhe digo, não só para a novena de Natal, não só para a preparação para o Natal, mas para muitos dias da sua vida, vale a pena você ter com você essas verdades, esse conhecimento. Então, nesses dias, nessa semana, todo dia eu vou falar um pouquinho para você ir tomando gosto, se apropriando desta verdade, para que quando a novena chegar na sua casa, você possa colocar em prática na sua alma, no seu coração, na sua vida, mas eu tenho certeza que ela vai transbordar para a sua família também. Eu confirmo. Olha, eu queria indicar, inclusive na loja, nós fizemos um kit com seis novenas, porque é tão baratinho o livro, né? Porque é para que você possa fazer junto com a sua família e, às vezes, a dica que eu dou é para você fazer, às vezes, você mora em um andar que tem quatro apartamentos, vamos dizer assim, convida os vizinhos também, combine com eles, olha, já vai, já compra, adquire para o seu grupo e forme aí o grupo do... Olha, nós vamos fazer... Eu queria fazer um convite para você. Que tal a gente fazer uma novena de Natal? Você topa? E aí você já dá de presente. Olha aí o kit, mas ficou tão baratinho, olha só. Já está ali em destaque, é só você colocar a kit novena de Natal, vai aparecer, inclusive sai mais barato a unidade, viu? Quando você compra em maior número. E pelo Brasil afora, as livrarias todas, Márcio, já adquiriram, viu? Nossas casas de evangelização. As casas de evangelização. Teve uma livraria que adquiriu mais de 40 mil unidades, porque já sabem que o Brasil é um país cristão, né? O brasileiro gosta de fazer novena de Natal e vão querer, né? Então, nas principais livrarias do Brasil você adquire, mas aproveita agora, já compra pela loja Canção Nova, aproveita a promoção dessa semana, está certo? 12-318-62600 é o telefone, mas também dá para comprar online, né, Márcio? Dá para comprar online, muito fácil, viu, gente? Entra aí no site da Canção Nova, loja.cansaonova.com e você pode adquirir. Quem mora em São Paulo, perto de uma livraria Loiola, a Loiola também adquiriu bastante unidades, porque sabe que as pessoas vão até ela, né? Uma parceira antiga que é Canção Nova. Sim, uma grande distribuidora, né? As pessoas vão até ela para poder adquirir os materiais da Canção Nova. Inclusive, camiseta de São Miguel Arcanjo, não é? A Loiola é... Ah, lá, disponível! Nos falando que muitas pessoas iam procurar. Então, se tornou também uma parceira, não só da Canção Nova, mas do povo de Deus, né? Que põe ali pertinho, fácil, para poder a gente ter acesso. Então, nesse mês especial, em que nós vivemos aí a quaresma de São Miguel, é outra facilidade que você tem. Nesse mês tem especialismo. Especialismo. A quaresma de São Miguel é o mês da Bíblia. Hoje é dia de Padre Pio, de Petreutina, nosso querido Padre Pio. Olha, você acha material para... Hoje está especialíssimo o dia. Está lindo demais. Inclusive, o pessoal... Olha, olha, já tem já separado produtos especiais do Padre Pio, para você que é devoto, mas também para você que quer conhecer a vida desse santo, né? Gente, querido, amado, com uma história linda, 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 viu? Então, acesse. A Canção Nova trabalha para que você tenha mais intimidade com Deus, para te ajudar na espiritualidade, está certo? Inclusive, as camisetas que você vai vendo aqui, inclusive essa aqui que eu estou hoje, da Baby Look de São Bento, ela está lá. Essa é feminina, né? Blusa São Bento, você acha na loja, pode verificar lá, tá? Vou mandando um abraço, que a gente vai meditar a palavra. Só para quem mandou aqui o seu recadinho pelo Instagram, Sorrindo para a Vida CN. Bom dia, eu sou a Carlota Morim. Márcio, Paula, Orlando, Sapo, rezem pelo meu filho Apolo, ele está com ansiedade. Carlota, nós vamos estar orando por você. A Luana diz, eu sou do Rio de Janeiro, Deus abençoe muito, muito vocês. A Vaida, mandando um abraço, agradecida aqui a Deus, por sempre acompanhar o Sorrindo para a Vida. A Neuma, Paula, sou, é bom dia, sou de Palmeira dos Índios, Alagoas, acompanhando a Canção Nova. Tem gente de todos os estados do Brasil. A Luciana é de Itu, São Paulo. A Vânia, Vana In... Ai, não é, me ajuda aqui, Orlando. Vana Irnina. Ah, acho que acertei agora. Vana Irnina, bom dia, começando a semana, começando o dia, Sorrindo para a Vida, com essa bancada maravilhosa. Deus abençoe muito vocês. Vou mandando um abraço para os aniversariantes do dia. E todos vocês, podem deixar seu pedido de oração aqui, hoje, especialmente, pelo Sorrindo para a Vida. CN, já vi lá o Orlando, curtindo todo mundo. Eu também fui lendo. A gente letou a mensagem, viu? Pode deixar sua mensagem aqui para a gente, tá certo? Inclusive, seu testemunho, que ele faz toda a diferença aqui no Sorrindo para a Vida. Vamos à frase do dia? Hoje, é do Papa Bento XVI. Sei que muita gente gosta de tirar foto, mandar também, postar no Instagram e nos marcar. A frase é a seguinte. O Espírito Santo é o vento que impulsiona a igreja para fora de si mesma, rumo aos confins da terra. Atenção, evangelizadores, atenção, comunidades, novas comunidades, missionários, atenção, você cristão. Olha só a orientação que o nosso querido Papa Bento XVI deixou escrito aqui para nós. O Espírito Santo é o vento que impulsiona a igreja para fora de si mesma. Rumo ao quê? Aos confins da terra, porque todos, todos merecem receber a mensagem do Evangelho, todos são filhos de Deus e é por isso que existe a Canção Nova, né gente? Vamos juntos? Orlando vai preparar nosso coração para a palavra. Hoje, Márcio já separou, Eclesiástico 8, versículos do 19 ao 22. Vamos rezar? Vamos rezar essa segunda dia de recomeçar, mas dia de recomeçar sempre com a força de Deus. Nós precisamos tomar posse de que a nossa força para realizar muitas coisas, até façanhas na nossa vida, não é nossa força, né? Força de Deus. Eu bendigo a Deus porque essa música de fato é algo que eu vivi, experimentei, experimento como membro da Canção Nova, uma bondade muito grande de Deus também, o Padre Bruno ter gravado ela, mas é para você experimentar realmente que Deus, Ele realiza. Quando você clama o céu, do alto vem essa graça e toma toda a sua vida. Vamos cantar pedindo que essa força, essa graça de Deus venha sobre nós nessa manhã. Na graça de Deus quero viver Ao teu grande amor corresponder Combatendo forte na tribulação Santidade Eu quero receber Decidido por teu coração Decidido por teu coração Todo mal vai sucumbir Todo mal vai sucumbir As muralhas vão cair Pois minha força vem do céu Minha força vem do céu Todo mal vai sucumbir As muralhas vão cair As muralhas vão cair Pois minha força vem do céu Minha força vem do céu Amém A nossa força vem do céu A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu Que fez o céu Que fez a terra Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Eclesiástico Capítulo 8 Versículos do 19 Ao 22 Pegue a sua Bíblia aí Comigo Porque a palavra de Deus Ela nos leva ao encontro Com o Senhor Nosso Deus Mas ela também Nos ensina A ter uma vida santa Uma vida boa Uma vida saudável Uma vida que é salvação Para nós Uma vida que nos Priva de perigos Desnecessários Gente Olha Quem obedece A palavra de Deus Acerta Acerta Em matérias Que não tem experiência Porque Quando a gente Não tem experiência É compreensível Que a gente erra Sim É compreensível Mas e quando O erro pode custar A sua vida E quando o erro Pode custar A sua família Porque você diz assim Eu não sabia Eu não tinha experiência É compreensível Mas o fato De que os outros Compreendam Não devolvem a você O que te foi arrancado Não corrigem O dano Que lhe foi causado Imagine uma pessoa Que precise pegar O controle de um avião Que está no ar Que se desgovernou Que corre o risco De se preceptar E ela não tem experiência Nenhuma E ela tenta Lir alguma coisa E ela se arrebenta No chão E muitas pessoas Morrem E aí Entrevistada Ela diga Gente Eu nunca tinha feito isso Eu não tinha experiência Então eu fiz o melhor Que eu pude É compreensível Não tem como culpar A pessoa Pelos danos Do que aconteceu Mas os danos Estão ali E a palavra de Deus Sabe disso E quem a obedece Acerta mesmo em matérias Que não tem experiência E que podem Podem salvar A sua condição A sua vida A sua saúde Seus relacionamentos A sua família Os seus negócios Os seus sonhos E sobretudo Salva Aguardar O que Jesus Alcançou Para você Que é o céu Então vamos ouvir A palavra de Deus Que diz assim Não tenhas Richas Com alguém Colérico Não vás Com ele Ao descampado Pois o sangue É quase nada A seus olhos E onde Não possas Pedir socorro Te estrangulará Não te aconselhes Com os estultos Pois não Poderão Ocultar O teu segredo Diante Do estranho Nada Faças Que exija Reserva Pois não Sabes O que planeja Dentro de si Não abras O teu coração Essa é de ouro Viu Se você já estava Prestando atenção Redobre agora A sua atenção Não abras O teu coração A qualquer um Não abras O teu coração A qualquer pessoa Para que não Venhas A afastar De ti A felicidade Não abras O teu coração A qualquer pessoa Para que não Venhas A afastar De ti A felicidade Quem vai afastar De ti A felicidade Tu mesmo Quando abrires O teu coração Com quem Não devia Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus As vezes a gente Acha Que as pessoas Têm conosco A mesma tolerância Que nós encontramos Dentro de casa A gente sabe Gente Que tem muita Violência doméstica A gente sabe Que tem Tem muita Covardia Que não deve Ser tolerada Precisamos ter Paciência Precisamos Perdoar Precisamos Ajudar Essas pessoas Que são Desequilibradas E pessoas Que amamos Muitas delas Precisam De tratamento Mas nós Não devemos Tolerar Essas Essas Violências As vezes Precisa Envolver Polícia Sim E as vezes Precisam Ir embora Porque Permanecer Ao lado Da pessoa É a morte Né Eu sei Que muitas Pessoas Pensam Que a igreja Católica Ela é Estúpida Ela é Betolada Ela é Radical E aí Quando essas Pessoas Se aproximam Elas ficam Chocadas Com o bom Conselho Que recebem Porque por vezes A pessoa Vai confessar Ali E buscar Um aconselhamento Com o sacerdote Ou com o bispo E o bispo Diz Se afaste Desta pessoa Mas meu marido Mas minha esposa Se afaste Desta pessoa Por que? Porque a permanência Ao lado dela Pode custar a vida Pode ser a morte Então A igreja é uma mãe Gente Só não sabe disso Quem não a ama E quem dela Não se aproxima Só não sabe disso Quem confunde A igreja Com os erros Das pessoas Que estão Dentro da igreja Aí esse Não consegue Perceber O quanto A igreja Ela é Uma mãe Que cuida E olha o que Nos diz a palavra Não entre em litígio Com uma pessoa Que não tem controle Sobre a própria raiva Não fique disputando Com gente Violenta Tome cuidado Primeiro Não seja Você mesmo Violento Porque olha Capacidade Para fazer o mal Todo mundo tem Gente Até tem um ditado Oriental Que diz assim Que todo valentão Morre pelas mãos De um covarde Valentão Bate todo mundo É agressivo Um dia Um covarde Medroso Fraco Câncer de apanhar E investe Contra esta pessoa E tira A vida Desta pessoa Porque mesmo Aquela pessoa Mais inofensiva É capaz De fazer o mal Não é? Então não seja Você mesmo Uma pessoa Violenta Achando que isso É um valor Não, não é A violência Não é um valor Para nós cristãos Mas a gente Tem capacidade De ser violento Todo mundo tem Mas além De não ser Uma pessoa Violenta Maldosa Agressiva Que prejudica Os outros Que se impõe Pela força Pelas ameaças Além de você Não ser assim Toma cuidado Com quem é assim E não fique Se batendo Com pessoas Deste porte Diz a palavra De Deus Nem vá Com esta pessoa A um lugar Isolado Ou seja Não se ponha Numa situação Em que esta pessoa Tenha completo Domínio sobre você Não se entregue Nas mãos De uma pessoa Que já mostrou Para você Que é violenta E que não tem Escrúpulo Para fazer o mal Se ela achar Que deve Ela vai fazer E acabou Você vai se colocar Nas mãos De uma pessoa Assim Você vai se sujeitar A essa pessoa Se colocando Numa situação De refém Dela Dispensando Toda e qualquer Proteção Que você possa ter Olha o que acontece Diz a palavra De Deus Derramar sangue Para ela É nada E onde você Não possa pedir Socorro Ela te estrangulará Diz aqui Do meio do mato Não é Diz aqui De você estar isolado Porque está falando De uma situação Física Mas a gente sabe Que tem as situações As condições Onde você não pode Pedir socorro É onde a pessoa Te aperta Por isso Que a gente tem Que ter cuidado Com quem a gente Se abre Porque as vezes Você abre o segredo O seu segredo Para alguém Que você não devia E você não pode Pedir socorro Porque quando você Vai pedir socorro Você expõe o seu segredo Para outras pessoas E da posse Do teu segredo Essa pessoa Vai te estrangulando Vai te sufocando Vai te ameaçando Vai te constrangendo Vai te chantageando Vai quebrando você Por dentro Até te dominar Completamente E tanto isso É verdade Que a palavra Continua dizendo Não te aconselhes Com pessoas Tolas Com pessoas Estultas Com pessoas Que não tem Discernimento Que não tem Juízo Não é só Com gente Má Porque com gente Má É óbvio Que você não deve Buscar conselho Mas tem também Gente tapada Não tem porque Você ir buscar Conselho Com gente Que não tem juízo Com gente tapada Não tem porque Você fazer uma coisa Dessa Não é porque Isso vai ser um mal Para você Vai te prejudicar E gravemente Então não busque Conselho Com gente Estulta Porque eles Não poderão Ocultar O seu segredo Qual é o pior Em você confiar Em gente tola A incapacidade De guardar O que você contou Você percebe Como a gente Trabalha Muitas e muitas Vezes Nas mais diversas Situações Contra nós mesmos Você percebe Que Decisões É Insensatas Que nós vamos Tomando Vão afastando A felicidade De nós Se você me pergunta Mas sua vida Como é Ela é transparente Sim É um livro aberto É um livro aberto Você conta Tudo da sua vida Para todo mundo Eu não Primeiro porque O que é da nossa Intimidade Os outros Não tem a ver Com isso E segundo Porque gente Estúpida Faz maldade Até com as coisas Boas que você conta Então as vezes A coisa É boa É bonita É verdadeira É conveniente Para ser contada Mas não vale a pena Ser contada Para pessoas Que Não tem juízo Que vão fazer Um mau uso Daquilo que a gente Está falando A gente que Trabalha com comunicação Que estamos sempre falando Nossa gente As pessoas são capazes De entender o contrário Do que a gente fala Uma vez eu preguei Uma vez eu preguei Um curso E tinha uma pessoa Muito empenhada Ela anotava Tudo que eu falava Tudo ela anotava Quando terminou o curso Ela trouxe A apostila Que ela montou Para eu ler Porque ela se dispôs A copiar E distribuir Para todo mundo Do curso Me deu Desespero Porque tinha frases Que apontavam Exatamente o contrário Do que eu havia dito A pessoa não conseguiu Entender É bom a gente ver Umas coisas dessas Porque nós temos Que nós temos Que nos perguntar Foi a incapacidade Do outro De compreender Ou foi a nossa Incapacidade De comunicar Mas as pessoas Entendem errado Uma vez Um senhor Que acompanhava Sempre sorrindo Para a vida Ele resolveu Me escrever Ele devia ser doente Tadinho Cada ataque Absurdo Que ele ia fazendo Ele pegava Uma palavra Ele distorcia Pegava a outra Chegou no final Você pode até achar Que eu fui mal educado Mas eu não fui Eu fui sincero Eu falei para ele assim Eu falei Meu senhor Senhor fulano Faz um favor Para mim Para o senhor Não assista Televisão sozinho Porque o senhor É um perigo Para si mesmo É um perigo Para ele Assistir sozinho Porque era incapaz De entender O que estava sendo dito Dentro de um contexto De que estava sendo dito E veja Com a força De uma palavra religiosa Que mexe com muita gente Não Tem que ajudar Essas pessoas Agora Às vezes Uma pessoa assim Mora perto de você Às vezes Uma pessoa assim Convive com você E às vezes Uma pessoa assim Quando você está Começando a conhecer Parece uma pessoa Boa Sensata Religiosa Piedosa E você Precipitadamente Abre o seu coração Para ela Oh meu Deus Não te aconselhes Com gente Estuta Pois não Poderão Guardar O seu segredo Não é que a pessoa Não quer Tem gente Que não dá conta Tem gente Que não tem paz Enquanto não conta Para todo mundo Que ela ouviu Em segredo Por que que você Haverá de fazer isso Com você mesmo Você percebe Como é um prejuízo Para nós Não termos intimidade Com a palavra de Deus E ouvirmos Um bom conselho Como esse E diz ainda Que olha Diante da pessoa Estranha Diante de uma Pessoa desconhecida Não faças Nada Que exija Reserva Pois você Não sabe O que a pessoa Planeja Dentro de si Às vezes você Está se sentindo Livre Está alegre Está animado Não é É por isso Que a palavra de Deus Condena A embriaguez Por que que a palavra De Deus nos diz Para a gente Não se embriagar Porque a pessoa Embriagada Perde o domínio De si Ela perde A medida Ela se sente Alegre Animada Ela fala mais Do que devia Ela toma Liberdades Que ela não tomaria Se ela estivesse Sóbria E aí Ela tem Atitudes Diante de pessoas Estranhas E toca Em situações Que exigiriam Reserva Devia ser Reservada E você Não sabe Quais são As intenções Daquela pessoa Que está ali Você já percebeu Que as vezes Quando a gente Está conversando Baixinho Tem gente Que estava Conversando Se cala Se ocupa Fica por perto Abre os ouvidos As vezes a pessoa Estava saindo Pela porta Você começa A conversar Ela arruma Uma desculpa Ela volta Começa a mexer Porque ela quer Ouvir Ela quer acompanhar Mas por que Quer acompanhar Não diz respeito A ela Já é um sinal Amarelo Para você Na minha opinião É até vermelho Ah eu não disfarço Não gente Eu encerro O assunto Entende Porque você não sabe Quais são as intenções Que a pessoa Traz dentro de si E por fim Nós estamos Num tempo Em que cada vez Mais As pessoas Ouvem menos Sorrindo para a vida É um milagre Meu povo Um milagre As pessoas Às oito horas Da manhã Parar diante De uma televisão De uma rádio Para poder Abrir o seu smartphone O seu computador O seu tablet Para escutar Durante Uma hora Tem gente Que inclusive Não compreende Você por causa disso Se incomoda Mas todo dia Uma hora Porque as pessoas Não sabem Mais escutar Não conseguem Escutar Estão aceleradas Você já viu A agonia De alguns Quando alguém Vai contar alguma coisa E não chega logo No cerne da questão No cerne da questão Ou no final da história A pessoa fica aflita Se ela pudesse Ela enfiava a mão Na boca da pessoa E arrancava a palavra De lá de dentro De tanta agonia Que tem Porque quer que se fale Não consegue escutar 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 É difícil Escutar Requer treino Eu Não sabia Escutar Eu aprendi Atendendo as pessoas Em oração Porque eu vi Que parte Da cura Se dá Quando a gente Permite que a pessoa Ponha para fora Aquilo que está Oprimento E olha De tanto a gente Fazer A gente vai Descobrindo Que o único Caminho Para essa cura Passa por ali Pela escuta E como Está difícil A gente Encontrar Alguém Confiável Em que a gente Possa abrir Olha o coração Sem medo De ser julgado Sem medo De ser condenado Sem medo De que os seus segredos Sejam publicados Eu entendo Quando alguém Às vezes Cai na armadilha De contar O que não deve Para a pessoa errada Mas você precisa Prestar atenção nisso E tem que ter cuidado Inclusive dentro De casa Com pessoas Da sua família Porque Há muita gente Dentro da nossa família Que é doente Emocionalmente E doente De inveja A pessoa Não sofre Enquanto você Não conta Mas depois Que você conta A pessoa Fica com inveja De você Fica inconformada Com o que você vive Fica inconformada Com as coisas Que você consegue Fica inconformada Com as amizades Que você tem Com os êxitos Que você possui Com as coisas Que você faz Com as viagens Que você faz Com os contratos Que você fecha Com os trabalhos Que você realiza E a pessoa Às vezes Começa a trabalhar Contra você Ou fazendo Da sua vida Um inferno Por causa Daquilo que você Falou Estava tudo bem Até que você Virou a chave Na sua vida E começou a compartilhar Essas vitórias Olha Você descobre Os seus amigos Muito mais Nos seus momentos De sucesso Do que nos seus momentos De fracasso Porque quando a gente Fracassa A gente fica moído Abandonado Num canto A gente precisa Muito de amigos Para nos consolar Para nos confortar Para nos reerguer E nessa hora Muita gente Nos abandona Quem não gosta Da gente Fingir que gostava Na hora do nosso fracasso Aproveita Dá mais uma pisada E rá para fora Aí vem Alguns amigos Se põe do lado Nos ajuda Nos consola Nos levanta Mas mesmo Entre esses amigos Que suportam Estar ao seu lado Num momento de fracasso Parte deles Não suportam Estar no seu momento De sucesso Porque O nosso êxito Muitas vezes Incomoda Demais Demais Quem está próximo De nós Tome cuidado Com as coisas Que você conta Sem necessidade De você falar Não abras O teu coração A qualquer um Para que não venhas Afastar de ti A felicidade Gente A palavra de Deus Ela nos ensina A não confundir Caridade Com familiaridade Indiscreta A palavra de Deus Nos manda Não ter familiaridade Indiscreta O que é familiaridade Indiscreta É você ser muito A vontade Com quem você Não devia ser Você chega na casa Do seu amigo Você é homem E fica de familiaridade Com a mulher do cara Mas está errado Tudo tem limite Você ia suportar Que outro homem Ficasse ali De nhenh nhenh Com a sua esposa Você não ia Isso é familiaridade Indiscreta E por que Que não Não se pode Por que Que é errado Porque amigo Sempre termina Mal Então quando Há uma familiaridade Uma familiaridade Indiscreta Claro que Precisa ser Corrigida Precisa ser Cortada Você não Precisa agir Com falta De educação Mas você Precisa Pôr as coisas Nos seus Devidos lugares Se a sua esposa Se o seu marido Está alimentando Aquilo Tem que chamar Num cantinho E dizer Olha isso aí Não está bom Eu não estou gostando Pare Ou você para Ou nós vamos embora Acabou Não tem conversa Não é E se é da parte Da outra pessoa Investindo na sua esposa Você tem que chamar Chamar o cara Na conversa Eu lembro que Eu tinha casado Era Eu casei Eu tinha 25 A fazer 26 anos E uma vez Eu fui visitar A minha sogra Por volta desse Tempo E a Rosi Tinha um amigo Que gostava Muito dela Mas que nunca Tinha conseguido Sucesso com ela Mas eu sabia Da história Cheguei na casa Da minha sogra Estou lá conversando Daqui a pouco Minha sogra Chega e diz O fulaninho Está aí na frente Queria falar com você Para minha esposa Minha esposa Olhou para mim E disse Claro meu amor Vai lá Atende o rapaz Ela foi Atendeu Ficou lá uns 10 15 minutinhos Daqui a pouco Ela voltou Eu perguntei Ele não quis entrar Não Conversou lá mesmo E tudo mais Você podia ter chamado Não Chamei Ele não quis entrar Mas o assunto Morreu Passado um tempo Visitei de novo A minha sogra Aí Ela disse O fulaninho está lá Ele quer falar com você E tudo mais Minha esposa Olhou para mim E eu disse Vai lá Atende o moço Ela Tudo bem Eu falei Tudo bem Na hora que ela estava Passando por mim Eu segurei a mão dela E disse Mas leva um recado Meu para ele Diz que a próxima vez Que ele vier aqui Que ele quiser falar com você E não subir Diz que eu vou lá Para recebê-lo Para eu convencê-lo a entrar Aí ela olhou para mim Assim mais assustada Eu falei Não esqueça de dar o recado Quando ela voltou Eu perguntei Deu o recado? Dei o recado Nunca mais ele apareceu lá Não sou otário não Entende? Não nasci ontem Você confia na sua esposa? Confio nela Mais do que em mim mesmo Mas nós Que somos casados Ou que temos alguém Sob o nosso cuidado Veja Sob o nosso cuidado A gente precisa cuidar Você tem que cuidar Dos seus filhos Você tem que cuidar Da sua esposa Você tem que cuidar Do seu marido Confie Mas cuide Se a gente sabe Que nós temos As nossas fraquezas Nós não podemos Entregar o outro Aos seus próprios cuidados E acabou Não tem de jeito nenhum A palavra de Deus Ela nos ensina A gente A não confundir Caridade com familiaridade Indiscreta E eu gosto do Padre Pio Porque o Padre Pio Ele era despachado Olha Padre Pio Era de uma caridade Gente Uma das peregrinações Que eu fiz Foram os caminhos De São Paulo De São Paulo não Os santuários franciscanos E a gente visita lá São Giovanni Rotondo Do Padre Pio Eu nunca vi um hospital Tão grande Com tantos testemunhos De cura Que atende Pessoas do mundo inteiro E principalmente Os mais pobres Padre Pio Era de uma caridade Assim Exalava a caridade Mas pensa Num homem firme Um dia Um dia Um camarada Inventou De falar mal De Nossa Senhora Perto dele Você sabe Qual foi a palavra Que o Padre Pio Disse para ele Sabe Nenhuma Deu-lhe um pontapé No traseiro Chutou o cara Então Não confunda Caridade Com familiaridade Indiscreta Sabe Porque mesmo Santos tem Clareza disso Tem um tipo De comportamento Que em princípio Ele parece bom Mas causa muito Estrago Gente No fim das contas Tem certo tipo De convivência Que no início Parece boa Inocente Ingênua A gente se sente Muito preparado Para enfrentar Aquilo lá Até que uma cilada Põe a gente Em situações Não só Más Mas perigosíssimas Porque quando você Vai com uma pessoa Aonde você não deveria Você se torna Cúmplice Do que ela está fazendo Uma vez conversando Com um juiz Eu perguntava a ele Eu falei Na sua opinião Tem gente inocente Na cadeia Ele falou Muita Aí eu falei Me dê um exemplo Ele falou Olha Você está com Seu filho está com o carro Ele passa pela rua E vê um amigo Que há seis Sete anos Ele não via Era colega de infância Esse camarada Me joga A bolsa No banco de trás E os dois Seguem juntos Está dando uma carona Para um amigo Que ele pegou Ali na estrada A polícia Já estava avisada Que o rapaz Era traficante Tinha drogas Na mochila Para o carro Se o rapaz Assumir Que a mochila É dele Está resolvido Para o seu filho Mas eles não Assumem Por que eles não Assumem? Porque se não Assumir Os dois São condenados São condenados Condenados Mas a pena É diminuta Porque ele não Assumiu Se ele assumir Ele é condenado Sozinho Mas a pena Ele falou E tem muita gente Que não consegue provar Que não tinha nada A ver com aquilo Entrou de gaiato Por uma Má companhia Por algo Que parecia bom Só estava dando Uma carona Para uma pessoa E de repente Aquilo traz um estrago Para a sua vida Que pode mudar Os rumos Da sua história Você entendeu Que esse exemplo Ele é extremo Não é? Mas é só Para nos dizer Que tem Comportamentos Que a gente Precisa evitar E a palavra De Deus Nos mostra Um No qual A gente cai Constantemente A gente repete Esse comportamento Parece que a gente Não aprende Não abras O teu coração A qualquer um Sapo Não se abra Com qualquer pessoa Falei isso até A gente falou agora Não é? Eu falei isso antes Antes de começar O programa Eu comentei aqui Com a Paula Como é que é? Eu tinha comentado Um assunto aqui Com a Paula Porque a gente nunca deve Falar o que a gente Está fazendo para os outros Não Exatamente Antes do programa Aqui Orlando Não se abra Com qualquer pessoa Paula Não se abra Com qualquer um Eu digo a você Meu irmão Digo a você Minha querida irmã Não se abra Com qualquer pessoa Por quê? De início A gente pode até Não entender Quando eu comecei A ler o Eclesiástico Eu tinha 14 anos As coisas As coisas não eram Claras para mim Como elas são hoje Mas eu fazia assim Disse para eu não Me abrir com qualquer pessoa Então eu não me abro E você não sabe A revolução Que isso fez Na minha vida O quanto isso me poupou O quanto isso me fez feliz Mas hoje eu entendo O porquê Por que a gente Não deve se abrir Com qualquer pessoa Primeiro Para que com isso Você não destrua A sua própria felicidade Porque se você Ficar abrindo A sua vida Você Não é a pessoa Você vai destruir A sua própria felicidade Colocando na boca Dos outros Aquilo que são Segredos seus Segundo A gente não se abre Com qualquer um Para a gente não cair Nas ciladas De uma falsa amizade Nem todo mundo Que se aproxima De mim e de você Sob o pretexto Da amizade É amigo de verdade E o tempo Prova isso Por isso Que a amizade Ela é provada Com o tempo Vinho novo Amigo novo É com o tempo Que você Bebe com gosto E terceiro Para que você Não se exponha A ser profundamente Magoado Porque a gente Vai abrindo o coração Vai abrindo o coração E do outro lado Às vezes não tem Essa abertura Às vezes a gente É profundamente Magoado E a gente É inclusive Caluniado A gente É ultrajado Então trate Os seus problemas Pessoais Com um homem Sábio E temente A Deus Com uma mulher Sábia E temente A Deus É muito bom A gente Que é homem A gente Ter uma boa Mulher Experiente Madura Santa Sábia Com a qual A gente se aconselhar Eu não estou dizendo Para você Uma colega Não estou dizendo Para você Uma mulher Da mesma idade Pega uma freira Já idosa Ela é mulher Ela sabe O que é ser mulher E as dificuldades Que se tem nessa vida Você não sabe Como isso Vai te ajudar A resolver problemas De relacionamento seu Com mulheres É muito importante Quando a mulher Encontra um homem Temente a Deus Sábio Que possa aconselhá-la Um pai Um avô Um sacerdote Um bispo Que vai ajudá-la Em muitas coisas Inclusive Nas dificuldades Às vezes Que enfrenta Com um homem Não é Só que está Cada vez Mais raro Mais difícil Você encontrar Pessoas sábias Tementes A Deus Santas Cultas Isso é uma coisa Cada vez mais rara Gente Então O que isso significa Na prática Seja cauteloso Com os jovens E com as pessoas Desconhecidas Nas coisas Que você fala Nas coisas Que você faz Na frente Por que dos jovens? Porque os jovens Ainda estão se conhecendo Os jovens Eles são jovens Eles têm Julgamentos Precipitados Por que um pai E uma mãe Não devem discutir Na frente dos seus filhos Brigar na frente Dos filhos Coisa que acontece Que natural Às vezes até saudável Sabia? Uma discussão Mas por que Que não deve ser feito Na frente dos filhos? Porque eles são jovens Eles nem sempre Conseguem compreender O contexto E nessa hora Eles tomam partido A favor da mãe Contra o pai A favor do pai Contra a mãe Ah, mas que bom Que eles ficaram do meu lado Não, não é bom não Porque vocês são Uma família E quando se toma Partido Está se partindo A família Então cuidado Com o que você vive Na frente dos seus filhos Com as coisas Que você fala Olha, os meus filhos Eles amam A canção nova Porque lá em casa Eu e a Rose Todas as coisas Que nós conversávamos Da canção nova Eram boas Mas na canção nova Tem dificuldades Claro que tem A gente vive Os nossos problemas Claro que vive Toda a família Tem Mas que culpa Os meus filhos Têm disso Porque que eu vou jogar Nas costas deles Um fardo Que eles não dão Conta de carregar Para eles ficarem Com raiva Da minha comunidade Que eu amo tanto De jeito nenhum Eles são apaixonados Pela canção nova Mas por que que eles Não entraram na canção nova Porque o caminho deles Foi outro Porque Deus os chamou Para outra coisa Eu lembro quando o Rafa Foi recebido pelo Padre Jonas Lá na casa dele Estava fazendo uma pregação Padre Jonas é um homem Fora do normal gente Estava fazendo uma pregação E aí aconteceu De que o Padre Jonas Ouviu um comentário Que eu fiz Como se eu tivesse Só um filho Porque eu falei de um Como se eu não estivesse Vivendo com o outro Ele me ligou Depois da pregação Ele me ligou E disse assim Meu filho Eu ouvi você falando Lá na pregação Que me consta Você tem dois filhos Não é isso Eu estou enganado Eu falei Sim senhor Ele não me diga Que um dos seus filhos Saiu de casa E você não trouxe ele aqui E não me contou Eu falei Então Padre Foi isso mesmo Ele E foi para onde? Foi para as forças armadas Eu falei Sim senhor E por que que você Não trouxe ele aqui? Porque eu gostaria De levá-lo fardado Ele falou Ótimo A próxima vez que ele vier Eu quero ele aqui em casa Traga ele fardado Porque eu quero Cheguei lá na casa Do Padre Jonas Estava ele A Luzia O Eto A Yara Fomos muito bem recebidos Com muito carinho E eu era um espectador Porque a conversa Não foi comigo Foi Padre Jonas Com o Rafa E foi conversa linda Quando chegou Na hora de se despedir O Padre Jonas Pegou o Rafa Pelo braço E disse assim Você seguiu os passos Do seu pai Quando entrou Para as forças armadas Porque ele foi da aeronáutica Você entrou para a marinha E não quis seguir Os passos do seu pai Entrando na canção nova Gente nessa hora Me deu um frio No estômago Eu olhei Porque eu não ensaio As coisas com os meus filhos Não Eu não fico pondo Na boca dos outros As palavras não Eu falei assim Jesus E agora? E agora? O Rafa olhou Para o Padre Jonas E disse assim Padre Eu entrei Na marinha Porque Deus quis Se ele me quiser Na canção nova Eu virei para a canção nova Aí eu Uau Uau Eu falei Que moleque inteligente Aí o Padre Jonas Olhou para mim E perguntou Mas não tem nada De negativo Em relação a nossa comunidade Não, né meu filho? Eu falei Padre Eu amo A canção nova Eu amo A canção nova Você entendeu O que é você ser cauteloso Com os jovens? E por que cauteloso Com pessoas desconhecidas? Porque você não sabe Qual é a índole da pessoa Qual é o juízo que ela tem E se ela gosta ou não de você Então isso é uma coisa Na prática Que mais? Não fique bajulando uma pessoa Só porque ela é rica Não seja mendigo Do dinheiro alheio Não seja mendigo Da posição social Da pessoa Porque isso é uma coisa Deplorável, gente Todo mundo tem Asco de puxa saco De bajulador E quando você Fica bajulando a pessoa Você só recebe Os restos dela E o pior Você às vezes Assume compromissos Com ela Que depois você Não vai dar conta De cumprir Porque você não tem O mesmo fôlego social Status E financeiro Da pessoa Então Nem queira Ficar se exibindo O tempo todo Para gente grande E poderosa Porque tem gente Que mesmo dentro De uma comunidade Mesmo dentro Da igreja Está sempre Pleiteando Cargos de poder A gente não precisa De poder Para fazer o que é bom Para fazer o que é bom A gente só precisa De amor E disposição Para servir Quem tem Gana de poder Pode olhar É porque tem Sempre uma Intenção Escondida Particular Privada As pessoas Que Deus chama A exercer Cargos de poder A maioria delas Não quer E sofrem Porque elas Sabem o que Isso custa No meio religioso Você ter cargos De autoridade De poder É você ganhar Uma cruz Especial Para você Porque você tem Todos os trabalhos Que uma pessoa De autoridade Poderosa Tem Sem os benefícios Materiais Diz Porque é só Serviço E dor de cabeça Então Quer ser sábio Quer ser feliz E quer ser santo Procura conviver Com gente humilde Com gente Descomplicada Com gente Temente a Deus Procura Procura conviver Com gente De boa índole Com gente De bons costumes Sempre tratando Com essas pessoas De coisas Que tornem você Uma pessoa melhor E que te façam Crescer Tem gente Muito preparada E bem Posicionada Pode As vezes Quando você diz isso Para uma mulher Ela olha Para você Bem ruim Do tipo assim Você está querendo Pôr regra para mim Minha vida Quem manda sou eu Você pode Pode Mas pode Pode machucar você Mais do que você Pense Então não é Uma orientação Que se impõe Por força Mas é um conselho Que a gente Compartilha Como compartilha Com uma irmã Com uma filha Com uma amiga querida E eu digo a você Meu irmão Se você quer o céu Não se envolva Com mulher alguma Que não seja a sua E muitas vezes Esse envolvimento Começa pela partilha Abrindo o coração Quem se desnuda Interiormente Daqui a pouco Está se desnudando Exteriormente Que depois que você Tira as máscaras Que você tira as roupas De dentro Tirar a roupa fora Fica fácil Quer ter familiaridade Porque todos nós Queremos ser familiares Todos nós Precisamos de intimidade Quer ter familiaridade Tenha familiaridade Com Deus Tenha familiaridade Com as coisas de Deus Tenha familiaridade Com o que é do céu Tenha familiaridade Com o que te faz santo E você não vai Se decepcionar Eu te garanto Aí você vai ter Amizades como você Nunca teve Aí você vai ter Intimidade com as pessoas Como nunca você sonhou Que poderia ter E sem perigos E que só te acrescenta Sem envenenar a sua vida Sem destruir O que é precioso Para você Então pare de medir O seu sucesso Por ter ou não ter Agradado a todos Porque a gente mede O êxito da nossa vida Se nós estamos Agradando a todos Você não consegue Agradar a todo mundo Padre Pio Agradava a todo mundo não Mas pensa Pensa num homem bom Num homem de fé E que resgatou Tanta gente Para Deus Então Temos que ter Caridade com todos Mas não familiaridade É duro Mas A gente vai descobrindo Isso na prática Hoje na canção nova Se nós formos somar Toda a canção nova Deve dar uns Três mil pessoas Mais ou menos Entre comunidade de aliança Comunidade de vida Quem é o iludido Que acha que vai conseguir Ser íntimo De três mil pessoas Sabe Quando eu entrei Na canção nova A gente era Quarenta Sessenta Dava para você ter Um relacionamento familiar Mais próximo Mais íntimo Entende Mas hoje Isso é impossível Você não tem Que ser íntimo De todo mundo Inclusive Porque não dá Caridade com todos Mas não familiaridade E às vezes você não pode Ter familiaridade Com uma pessoa Porque ela não Se converteu Ah Márcio Preconceito religioso Não, não Não entenda dessa forma A falta de conversão Implica uma série De comportamentos E costumes Perigosos Às vezes tem gente Que emocionalmente Se converteu Passou a amar Jesus Está apaixonado Pelo Senhor Mas de fato Não se converteu Porque continua Com todos os comportamentos Do mundo Mentindo Manipulando Fofocando Eu não vou ter Familiaridade com essa pessoa Pode me abraçar Pode me beijar Pode pedir perdão Enquanto não houver Mostras de uma Sincera conversão Não tem como Você ter familiaridade Entende Encerrando aqui Algumas vezes Acontece que uma pessoa Desconhecida Ela é bem Isso é uma dica De ouro Às vezes acontece Que uma pessoa Desconhecida Ela é bem falada Ela é bem quista Enquanto ela está longe E a gente Não conhece Quando ela chega Perto da gente E a gente Começa a conviver A pessoa Ofende os olhos E os ouvidos Da gente Chega uma hora Que você não quer Nem ver E que você Não suporta Nem a voz Para você ver Como a gente Se engana Com facilidade Então nós precisamos Aprender com a palavra De Deus A sermos sábios E tudo vai melhorar Para nós Um pouquinho De cada vez Por exemplo Eu falei dos outros Que ofendem Os nossos olhos Mas vamos falar Da gente Às vezes nós pensamos Algumas vezes Que nós estamos Agradando os outros Com a nossa convivência Só que não Às vezes a gente Está mais desagradando Do que agradando Porque com essa Proximidade A pessoa começa A ver os defeitos Que em nós Ela não via antes Vai descobrindo Então Esse remédio Também serve Para isso Não abras o teu coração A qualquer um Já que hoje É dia do Padre Pio Termino com uma fala dele No muito falar Pecado não falta Ah meu Deus No muito Falar Pecado não falta Vamos pedir a Deus A graça De medir as nossas palavras Sabe E sobretudo De não ficar Abrindo nosso coração Para qualquer um Você concorda? Concordo Deus abençoe você Estava com saudade Que bom estar aqui No Sorrindo para a Vida Com você hoje É com essa Motivação E baita motivação Que Deus nos convida A não sermos precipitados Ouvi uma vez Que a precipitação Só traz a penúria E prolonga o tempo E é uma grande realidade Quem já não viveu isso? Espírito Santo de Deus Vem ordenar a nossa vida Espírito Santo de Deus Vem agir no nosso interior Porque de dentro para fora A graça será manifestada em nós Nós vamos tomar posse Nesta manhã Para toda semana E por que não Para o resto da nossa vida Sermos direcionados Pelo Espírito Santo Espírito 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 Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo Espírito Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Você que pede agora A graça de Deus Sobre o seu falar Você escutou o Márcio falando E você foi fazendo Uma revisão Da sua vida Do que você tem vivido ultimamente E você Começou a se condenar Não é a condenação Que Deus quer para você É que você de fato Possa aderir a Ele Peça agora essa graça O Senhor já está te visitando Vem Espírito Santo Nós pedimos essa graça Do Espírito Santo Sobre a nossa mente Aproveite esse minutinho De oração Para que a graça Do Espírito Santo Chegue O tema dessa palavra Tão linda Que eu indico para você Que pegou no meio do caminho É Eclesiástico 8 Começa com a palavra Prudência E tradição Prudência Vamos pedir a Deus A prudência A graça da prudência O falar No se comportar No se relacionar Tradição Porque a igreja aprendeu Com os anos As pessoas Nós vamos aprendendo Com os anos O tempo é nosso amigo Então por isso Nós vamos agradecendo a Deus Você já pode ir agradecendo Por tudo que você ouviu Obrigada Senhor Tudo que eu ouvi A sua palavra é viva É a sua presença viva O Senhor vai chegando em nós Aqui no Sorrindo para a Vida E vai chegando em tantos Que acompanharam em casa Bendito seja Deus Pela tua palavra Ô Márcio Oi Eclesiástico é bom demais Né? Nossa É muito É muita dica É muita Muito conselho Né? A palavra é essa É conselho que vem do alto É um livro de sabedoria Se você quer ter sabor Na sua vida Você precisa ter saber E esse saber A palavra de Deus nos dá Quanta coisa boa A gente aprende E você viu Três, quatro versículos Imagina o que você vai Vivenciar Mergulhando Nesta palavra Né? Era o que eu Tava até anotando aqui Tinha falado lá Do Da nossa novena de Natal No começo E eu Anotando aqui Para mim mesmo Eu falei Quem espera Alcança No Natal Nos preparamos Para o Senhor que vem Porque ele virá Em glória Para julgar os vivos E os mortos Mas enquanto Nós nos preparamos Para receber o Senhor que vem Uma vez preparados Ele vem em misericórdia Ele vem em bênção Ele sempre nos alcança Como é bonito Nós nos prepararmos Pela palavra de Deus Não é? Graças a Deus por isso Graças a Deus por isso Indicamos no início Quero reforçar Essa indicação agora No finalzinho Entre e peça A sua novena de Natal Porque nós vamos Fazê-la aqui E eu gostaria muito Que você acompanhasse Conosco, tá certo? É quase de graça Mas peça logo Porque são produtos Sazonais Depois que eles terminam Terminam Porque é para o Natal E esse Natal Tá certo? Loja.cansaonova.com Tenha a sua em mãos Porque ela vai nos ajudar Bastante Ah, eu tenho novidade Em outubro Eu trago as informações Mais completas Mas já vou dando a dica Adquira o livro A Bíblia No meu dia a dia Com o Padre Jonas Mês da Bíblia Mês da Bíblia Eu vou estar Estudando a Bíblia Mas tomei a decisão Já gravei vários programas Nas minhas redes sociais No meu canal No Youtube Vou ensinar O método Do Padre Jonas A Bíblia Para você Viu? Mulher especialmente Que me segue Excelente Então já vai fazer O pedido da novena de Natal Já inclui a Bíblia No meu dia a dia Se você não tiver E outras coisas Que já há algum tempo Você esperava A oportunidade A Bíblia mesmo Se você não tiver Já adquira Corre lá Essa daí é indispensável Essa é a primeira de todos Cristão que não tem Bíblia Não dá De jeito nenhum Loja.cancionova.com Ligue 12 318-62600 Nós vamos chegando Ao final do Sonho para a Vida Mas antes de encerrar Vamos ao resultado Do projeto da Em Minha Almas De sexta-feira Olha lá Chegamos Aos 65% Graças a Deus Subimos 3 A gente sabe Que agora Começa aí O desafio Para o final do mês Está faltando 35% 6 dias úteis Pela frente 5,8% Ao dia Vou pedindo Ajuda dos sócios Da Canção Nova Atenção sócio Você está acompanhando Agora Já é sócio Há muito tempo Quero agradecer Você que já fez Sua doação E quem ainda não é Para se tornar Um sócio Conosco Mas você pode ajudar De qualquer forma Vou deixar aí na tela O Pix da Canção Nova Você ajuda a manter O Sorrindo para a Vida no Ar E toda a programação Da Canção Nova Está certo Pix.doação Arroba Canção Nova E existem outras formas Existem O Pix é a melhor Porque é imediato Não tem taxa Mas se você quiser Ajudar de outra maneira Entre em Clube.cansaonova.com Ali você pode escolher Se você vai ajudar Por meio de cartão de crédito Se você vai imprimir um boleto Se você quer pegar Uma das contas Para fazer transferência O importante Gente É nós ajudarmos Essa obra linda Que ajuda todos nós Não é verdade? A gente que acompanha A Canção Nova A gente ama A Canção Nova E quem ama ajuda Então nesse dia de hoje Ajude a Canção Nova A gente conta com você Hoje mesmo Tem contas Para honrar E se você puder Nos ajudar Com certeza Nós vamos honrar No dia de hoje Muito, muito obrigado Está certo? Qualquer dúvida Pode ligar 12-318-62600 Márcio Foi um prazer Ter você de volta Eu também Estou muito feliz Vamos ver bem Essa semana Vamos estar juntos Todos os dias Amanhã tem mais Amanhã tem mais Amanhã tem mais Sorrindo pra Vida Orlando, muito obrigado Seja sempre bem-vindo Viu, meu irmão? Sempre juntos aqui De tarde na Rádio Canção Nova Estaremos juntos A conexão Canção Nova Conexão Canção Nova Deus abençoe, maestro E até amanhã, né? Até amanhã Vamos encerrar com música? Vamos embora Todo mal vai sucumbir As muralhas vão cair Pois minha força vem do céu Minha força vem do céu Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma